Estamos aqui em Aparecida do Norte, Santuário de Nossa Senhora, onde está acontecendo o 24º Seminário de Agricultura e o 10º, né, de pontuação. O pessoal está em um ambiente maravilhoso. As pessoas conversando, se conhecendo. Porque nós, apicultores, temos uma característica especial. Nós nos conversamos, batendo papos, pelo WhatsApp. Aqui, no Congresso, é onde você fala Ah, você, como é que está? Então, é muito interessante, muito gostoso. Dar novas tecnologias, novos experimentos, novas informações para nós, apicultores. Então, é com grande alegria que nós estamos nos confraternizando, nesse mitudo, levando conhecimento para os nossos locais. E queria, nesse momento, também agradecer ao pessoal do Conselho de Técnico Científico e, maravilhosamente, organizou toda a grade de ensino. Agradecer ao pessoal, aos organizadores, a FAMESP, a APACAMI. E também, vou deixar de falar, foi muito importante o apoio da Associação Ameida. Através desse apoio, conseguimos trazer grandes especialistas, grandes pessoas com grandes conhecimentos para brilhantar o nosso converso. Então, muito obrigado. Estamos abertos. Vamos conversar, vamos fazer projeto com o futuro. Vamos mostrar para o mundo a pujança da nossa arquitetura e meio do futuro. Muito obrigado. 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 Obrigado.